Olá pessoal, então estou aqui com o Gilmar Gomes e a gente vai fazer uma sessão onde eu vou orientar o Gilmar no início da sua jornada com o Elixir. Então Gilmar, em primeiro lugar se apresenta aí para o pessoal, acho que quem está aqui no meu canal já me conhece, sou professor da UTFPR e coordeno o podcast Elixir em Foco, faço parte da Erlang Ecosystem Foundation, onde eu no momento sou co-chair do Working Group de Educação, então até para dizer que essa atividade tem a ver com as minhas atividades lá. Mas e você, quem é você, por que você está aqui? Então, eu sou Gilmar, eu sou professor do Instituto Federal do Amazonas, do campus Boca do Acre, ali na divisa entre o Amazonas e o Acre, eu participava de comunidade de software livre no Tocantins, organizando o FriSol, e atualmente sou aluno do PPGCA, da UTFPR, aqui em Curitiba. Jóia. Aí você se interessou por Elixir, pelo menos começar a aprender um pouco de Elixir, por quê? Porque eu acredito que a gente tem que saber vários paradigmas e eu não tenho nenhuma experiência com paradigma funcional, e eu gostaria de aprender e quem sabe repassar esse conhecimento para os meus alunos lá no Instituto. Depois que você terminar o mestrado, você vai voltar lá para o campus de Boca do Acre. Legal. Então, eu aproveito, a minha ideia é publicar esse evento ainda, ou esse evento, esse vídeo em agosto de 2024, e em outubro, em 19 de outubro, a gente vai ter um evento de Curitiba, estou misturando as palavras aqui, mas é animação, a gente vai ter um evento de Elixir aqui em Curitiba, no dia 19 de outubro, já tem site, e o site é elixircuritiba.github.io, e aí depois a gente vai ter a programação lá, e já está com o Call for Talks aberto. Então, Gilmar, eu ia pedir para você, inicialmente, compartilhar aí sua tela, para eu te guiar, e eu vou usar o chat privado, a gente está usando aqui o StreamYard para fazer essa gravação, e aí eu vou colocar uns links para você, no chat privado, depois eu coloco esses links também lá para o pessoal na descrição do vídeo. É assim, eu soube recentemente que tem uma coisa que talvez seja até melhor do que esse aqui, mas eu gosto muito desse, que é o ASDF. Você quer que eu compartilhe a tela toda, uma janela, o que você quer que eu faça? Eu acho que você pode começar compartilhando somente a janela do terminal, abre um terminal, infelizmente essas instruções de instalação não vão ser tão úteis para o pessoal de Windows, mas abre um terminal, deixa eu ver se eu consigo colocar a gente aqui embaixo, se a gente atrapalhar, mas é isso, você tem Snap aí, né? Se você está usando o Ubuntu, tenta assim, sudo Snap ASDF. Não sei se dá. Não, ah, Snap está alta aí. Será que é ASDF VM? Será que vem? Não, não. Não, ele achou uma outra coisa. Mas nesse site, você conseguiu abrir esse site que eu coloquei aí no chat privado? Deixa eu ver, porque eu também não, faz tempo que eu não instalo, mas deixa eu ver como é que se instala ele. É interessante que o site, ele não deixa muito claro como é que a gente instala o SDF, porque o SDF é uma ferramenta para você instalar, ó, então está aqui, ó, no Linux, a APT. O que eu estou vendo é que eu consigo fazer um git clone. É, não. Um git clone. É, mas antes você tem que dar esse APT install curl git. E depois esse git clone aí que você falou. Seu microfone está com um chiadozinho, não sei se é normal. Não, era para estar normal não, e é ruim para quem vai assistir depois, né? É. Pois é, se você quer que eu faça, deixa eu, eu tentei abrir a aba, não, ah, get started. Eu cometi um erro aqui, e para mim está sendo uma das poucas gravações, isso. Ah, e então eu não tenho tanta experiência e sou tímido com câmera. Mas o problema não é nem a câmera, é mais o áudio mesmo que está ruim. Mas agora melhorou. Ele tem, não sei se você ativou isso, nas configurações de áudio do StreamYard, ele tem um reduz ruído de fundo do microfone. Eu fiz isso com o meu somente agora. Talvez o meu também tivesse com algum pouco de chiado, mas se você for lá nas configurações, áudio. Ah, ó, bem melhor. Bem melhor. O senhor está vendo a tela do get started? Não, em primeiro lugar, eu não estou vendo nada. Ah, agora você está colocando, sim, beleza. Deixa eu tirar aqui. O site, né, que o senhor passou, STF, EIVM, aí eu estou aqui no get started. E aí, é para eu seguir esse espaço mesmo de fazer o download para o bitcrum? Sim, mas primeiro você tem que instalar o curl e o git. Ah, eu já tenho os dois, mas eu vou fazer o comando. Ah, não, se você já tem, beleza. Já, já, porque o git e o kernel, né, mas já são instalados. Pronto, e depois aí você instala esses dois aí. Ou, não, você instala, faz o nome git clone, esse que eu coloquei na tela também. Mas está lá no chat também. Tá. Aí, se você puder compartilhar o terminal. Uhum. Eu tenho, acho, um vídeo explicando passo a passo de como instalar no Ubuntu. Não deve estar desatualizado, mas... É assim, uma coisa que eu aviso sempre para os iniciantes... Ah, agora eu vou compartilhar a sua tela. É, ó, peraí, você sobe um pouquinho só para ver o comando que você colocou. É isso aí, exatamente esse mesmo. Não é pronto. Sim, esse é o primeiro passo. Aí lá no get started, ele fala que você tem que também adicionar lá, se você usa bash git, você tem que adicionar o home. O que é esse comando aí? É só mesmo, é copiar mesmo? Ou eu preciso... Aí eu tenho que fechar o terminal e abrir de novo? Boa pergunta, não sei. Tenta digitar SDF e ver o que acontece. Ah, foi. Tá reconhecendo. Pronto. Agora você tem que instalar o SDF para o LX. Quer dizer, o plugin do SDF para o LX, que é esse que eu vou colocar no nosso chat privado, que eu estou mostrando aí para o pessoal. github.com barra asdf traço vm barra asdf traço LX. Eu acho que eu tenho que fazer assim, github install, eu acho que no próprio... Ah, não, não. Para instalar o plugin, não é isso? É, para instalar o plugin. É esse... É esse aqui? SDF plugin, ADD, Node.js. Não, não, é o... É o de LX. LX? Eu coloquei na tela... Ah, LX. Eu coloquei na tela, no nosso chat privado também. Ah, no nosso chat privado. Não, não. Tem que colocar install, asdf plugin add, LX. LX, aí coloco esse endereço. Ué, será que ele já sabe? Vou coloco para ver se está certo ou a SDF versus... Não, 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 mas só para eu tirar uma dúvida. Tenta assim, asdf list traço all LX. Não foi, né? É, então ele não precisa do restante. A não ser que você já tivesse... Você não tinha usado ele para instalar ainda, né? Eu tinha tentado, mas antes eu tinha começado com o senhor por mensagem, né? Pronto, mas tudo bem. Ok, você adicionou o plugin de LX para o SDF, agora você digita assim, asdf install LX Aí você tem que colocar latest L-A-T-E-S-T Agora eu só estou percebendo uma coisa. A gente não instalou o Erlang. Geralmente, precisa do Erlang. Mas vamos ver até onde vai. Então, coloca assim, asdf global LX Latest Não, não, tem que ter o latest A versão, pronto. Agora digita assim, I-E-X I-X É, não foi, né? É, pronto. Então, isso aí provavelmente é por causa da falta do Erlang. Agora, então, você vai... Vamos ver se, já que deu certo da outra vez, tenta colocar assim, asdf plugin plugin a traço add Erlang Vê se dá certo. E aí você coloca a mesma coisa, sdf install Erlang latest E aí é que, às vezes, demora... Olha, ele tem umas mensagens... Essa mensagem de erro... Deixa eu ver se a mensagem de erro é um erro... Not a curl manager... Ok, no build name... Não, eu acho que isso aí não vai ser um problema pra gente, pelo menos no início. Eu lembro que tem umas coisas assim, ah, se você quiser a documentação do LX direto no I-X, você tem que fazer de um jeito, fazer de outro jeito. E aí eu li em algum lugar que tem uma alternativa agora, alguma coisa que é melhor que o SDF pra instalar desse jeito aí, e tem outras formas de instalar, se você entrar na página da linguagem LX, tem várias coisas. E aí, é assim, primeira vez que eu tentei isso aí, eu disse, bom, tá demorando demais, demora horrores, pifou isso aqui, deixou parar. Mas na verdade, não, é só porque demora demais mesmo. O Erlang, né, então, o código do LX é compilado para a máquina virtual de Erlang. E isso quer dizer o quê? Que você escreve em LX, e aí o compilador de LX gera um código em bytecodes da BIM, que é a máquina virtual de Erlang. Posso estar falando algum detalhe técnico aí errado, porque realmente eu nunca fui muito atrás disso aí. Eu sei escrever um pouco de código em Erlang, eu sei escrever um pouco de código em LX, mas estou longe de ser um grande programador nessas duas linguagens, mas o fato é que você pode fazer muitas coisas em LX sem saber da existência de Erlang, mas você vê, só para instalar, já precisou saber da existência de Erlang. Então a gente gosta de dizer, né, pessoal, quer dizer, eu pelo menos gosto, não sei se a gente, se eu posso falar com a gente, é que o LX é uma linguagem do ecossistema de Erlang. Então você pode ficar muito longe de Erlang, saber muito pouco de Erlang. Tem gente que são, tem pessoas que são excelentes programadores, programadores, tem um conhecimento de LX, tem um conhecimento muito básico de Erlang, no sentido da sintaxe de Erlang, como você define um módulo em Erlang, apareceu aí um monte de coisa, mas dá também para prender as duas coisas. Claro, aí você vê também, você está vendo que tem uma sigla aí, Erlang barra OTP. Por quê? Porque a graça mesmo, o poder do LX está em que ele usa a máquina virtual de Erlang, que é a BIM, com o OTP, então essas coisas é que dão o grande poder para o LX. Também, né, eu acho que principalmente. Pronto, agora coloca assim, SDF Global Erlang Latest. Pronto, agora tenta de novo, tenta primeiro o ERL. O ERL é o Shell, né, é o ReadValPrintLoop do Erlang. Pronto, aí para sair, tenta Ctrl-C duas vezes. Eu acho que Ctrl-C duas vezes sai, beleza. E agora tenta, sim, aí você viu que o Erlang, ele está com, esse é o, o Erl é o E-Shell versão 15.1, mas o que importa aí é que é o Erlang OTP 27. Agora digita o IX. Não, IX, I-E-X. Interactive Elixir, Elixir Interativo. Aí ele diz, ó, eu estou usando, agora não deu mais problema, eu estou usando o Erlang OTP, mas isso aqui é o Elixir 1.17.2. No caso, aí tem uma curiosidade que eu acho que eu nunca tinha comentado em nenhum vídeo, que é o seguinte, a versão do Erlang que a gente está usando é Erlang OTP 27, mas o Shell é o 15.0.1, são duas coisas diferentes. No caso do Elixir, é uma coisa só. A versão do Elixir é 1.17.2 e o Elixir Interativo é 1.17.2. Pronto. Agora a gente tem um terminal, que é a forma mais primitiva, talvez, de aprender a programar, mas vamos começar. Digita aí uns números. Isso, pronto, agora dá Enter. Aqui para mim, é, apareceu agora. Demorou um pouquinho, mas apareceu. Então, você digitou um número, apareceu um número. O que é que aconteceu? Você, então, como eu estava dizendo, o Shell, né, esse, veja, é um terminal dentro de um terminal, você está num terminal de Elixir. Esse terminal só aceita Elixir e um pouco de Erlang. Ele aceita um pouco de Erlang, não muito. Não muita coisa de Erlang, mas, quer dizer, daqui a pouco a gente vê um exemplo de como você pode acessar o Erlang em Elixir, que aí a curiosidade é que é muito mais difícil acessar o Elixir dentro do Erlang do que o contrário. Quer dizer, não sei se é uma curiosidade, mas é um fato baseado na história, né, que o Erlang veio da década de 80, o Elixir, a primeira versão dele, foi a primeira versão que o Valin considera, José Valin, né, o brasileiro criador do Elixir, o Valin considera que é um Elixir parecido com o de hoje, é de 2012. Então, são 12 anos. Mas o projeto começou, acho que, finalzinho de 2011. Então, os... Porque você falou assim, ah, eu não entendo muito de programação funcional. Então, por exemplo, Python tem... Já programou em Python? Já, mas... Python tem um terminalzinho também, mas o terminal de Python é diferente do terminal de Elixir e de Erlang. Como assim? E do de Clojure, por exemplo. Clojure, que é um tipo de Lisp, também tem um terminal. Então, nesse terminal interativo, você digita uma coisa, ele avalia e mostra uma resposta e depois retorna para você o cursorzinho do terminal. Esse retângulozinho branco que está aí. No meu caso, não sei se para você está, mas para mim não está piscando. Está um retângulozinho fixo. Não está piscando para você também, não. Eu pensei que era algum problema da transmissão. Então, por isso que chama Read Evolve Print Loop. Em Clojure, o pessoal chama assim mesmo. R-E-P-L. Ripple. R-E-P-L. Read Evolve Print Loop. Então, você digita uma coisa, depois você aperta Enter, ele lê aquela coisa que você escreveu, ele avalia e escreve o resultado. No caso aí, você escreveu um número, ele retornou um número. Agora digita assim, 2 mais 2. Pronto. Agora ele já fez um pouco mais. Você digitou uma expressão, ele leu, avaliou, calculou que era 4 e retornou para você o 4. Quer dizer, escreveu, fez o print do 4 e retornou para você. Agora o cursor está piscando para mim. É, voltou aqui também o negócio está piscando. Será que ele pisca para um tempo depois? Para. Não sei. Pronto. Que tipos de dados você tem em LX? Então, você tem, por exemplo, a gente acabou de ver o tipo de dados, todos esses exemplos que a gente viu agora, são poucos, são dados inteiros. Agora, faz o seguinte, pega esse número de cima aí, 6274324, e multiplica por... 6274324. 627, não é? Ah, 62724324, multiplica por... Sei lá, pega um número de 7 dígitos. 7 dígitos? É. Uma coisa assim bem grande. Isso. Pronto. Vem um número gigante. Ele não tem uma limitação... Eu realmente lembro como é que funciona a limitação de números inteiros em LX. Mas, é uma coisa também que, para exemplo simples, você não precisa se preocupar. O número pode ser bem grande. Então, assim como o Python e outros, ele já tem uma calculadora já, né? O Júlio também. É, já... E, na verdade, tudo que você está escrevendo ali são comandos da linguagem. Então, isso você pode usar em um programa. Claro, mais para frente, a gente vai escrever programas mesmo, num arquivo. A terminação dos arquivos que a gente usa no LX é .exx. Ex. Então, a gente vai escrever... Ah, tem também o exs, quando é um script. Mas, é... Ok. Normal. E, claro, além de números inteiros, todo mundo sabe trabalhar com números inteiros, quer dizer... É assim. Vamos contextualizar. Eu sei que você já sabe programar em outras linguagens. Nem perguntei quais... Se você fosse dizer, qual é a linguagem que você teve mais exposição até hoje? Ah, para a faculdade, C, PHP, aí Java e Python. Pronto. Tá ótimo, né? Então, você já conhece várias coisas de programação, mas eu estou passando por cima de algumas coisas, porque, sei lá, se fosse uma pessoa que nunca viu programação, ia ter, sei lá, números inteiros. Agora, a gente vai falar dos números de ponto flutuante. Então, o número de ponto flutuante é formato básico mesmo. Você coloca ali 3.1. Pronto. Isso. Aí dá enter aí. Aí, se você... Agora, faz assim. 10 dividido por 3. 10 barra 3. 10 barra 3. E aí, olha, a gente já vê as limitações dos números de ponto flutuante em quase todas as linguagens de programação. Porque 10 dividido por 3 não é 3.1 monte de 3 e no final um 5. 10 dividido por 3 é 3.33 em uma quantidade infinita de 3. Mas, como a gente está trabalhando com o padrão lá, e 3 é alguma coisa, nem lembro mais qual que é o número de ponto flutuante. Isso aí é 10 dividido por 3. E tem outras representações também. Tem... Como é... Aquelas representações com exponencial. Então, tem outras formas de mostrar números de ponto flutuante que são uma representação dos números reais. Não são exatamente números reais. Agora, outro tipo de dado que é importante em LX, bem básico, são os valores lógicos. Eu sou professor de lógica, então, eu gosto dos valores lógicos que são true, digita aí true e false. F-A-L-S-E. Pronto. E veja, no caso... Ah, uma coisa interessante aí do 10 dividido por 3 é que o 10 é inteiro, o 3 é inteiro, mas a divisão do 10 por 3 dá um número de ponto flutuante. Ah, e se eu quisesse dividir 10 por 3 sem ser um número de ponto flutuante? Aí você tem que usar o div. Faz assim, 10 div 3. Será que eu nunca lembro se é assim? Ah, não. É o contrário. Div, ave parênteses, 10,3. Agora sim. Qual... O que aconteceu? Você dividiu 10 por 3, só que você pegou somente o quociente inteiro. A parte de ponto flutuante foi pra onde? Aí você vai pro... Eu acho que é REM. The remainder ou reminder. Eu acho que é remainder. REM, 10,3. É, ele pegou o resto, né? É. Então, o quociente e o resto. E aí, veja, a gente tá indo pra um lado, pro outro, e acabou caindo numa coisa chamada função. Faz o seguinte, dá assim, um h espaço div. Deixa eu ver se vai dar certo aí no seu. Ah, legal. Sobe um pouquinho, que eu acho que ele cortou. um pouco aí. Então, a gente colocou hdiv. Isso. Então, olha, quando você coloca hdiv, como div é o nome de uma função, o h é help. Então, me ajuda, eu quero saber o que é que significa esse div aqui. Aí ele diz, olha, def, div, dividend, divisor. Então, def é a palavra-chave que você usa em Lixir pra definir uma função. Ele tá dizendo, olha, eu defini uma função, claro, no caso, ele definiu, isso já vem com o Lixir. Essa função se chama div, ela tem dois argumentos, o primeiro é o, se chama dividends, dividendo, o segundo divisor. Aí ele tem um negócio assim, que parece meio grego, que é o arroba spec, mas é uma forma de dizer mais ou menos os tipos, né? Ó, o spec, a especificação dessa função div é o primeiro número é um inteiro, o segundo número pode ser um inteiro negativo ou inteiro positivo. O que é que ele tá excluindo aí? A divisão por zero. Porque inteiro pode ser zero, mas neg integer não pode ser zero e pós integer não pode ser zero e o resultado vai ser integer. Vê lá, antes de continuar, vê lá, se você colocar div, div, ah, nem precisa, já tá na ajuda, o div sem zero tá dizendo, ó, se você tentar isso aí, ele vai retornar arithmetic error, bad arguments. Ele já reclama pra você. Então, uma coisa que eu acho muito legal de Lixir é isso, na ajuda tem exemplos de código. claro, pra quem vem, sei lá, de Python, talvez, ah, pô, mas na ajuda de Python também tem, mas na Dirlang não tem, né, e na época, outras, assim, a outra linguagem que eu, antes de eu me interessar mais por Lixir, eu me interessava por Clojure, eu não lembro se o Clojure tinha uma ajuda que tinha, que era tão rica quanto a ajuda de Lixir, então, não sei, pode ser que já tenha, pode ser que na época que eu usei não tivesse, mas volta lá de novo pra parte de cima. Eu vou voltar pra parte de cima? É, onde a gente tava. Então, ok, ó, aí, veja, ele tem ali guard true, ah, esse guard true é uma coisa que a gente vai ver depois que é, ele tá só dizendo que essa é uma função que pode ser usada como guard. Então, aí ele tem uma explicaçãozinha, faz uma divisão inteira, levanta uma seção de erro aritmético, se um dos argumentos não for inteiro, ou quando o divisor é zero, blá blá blá, ele faz divisão inteira truncada, não sei por que divisão inteira truncada, é divisão inteira, é, só se tem uma divisão inteira arredondada também, é, isso significa que o resultado é sempre arredondado na direção do zero, e se você quiser fazer uma divisão inteira, uma divisão inteira solada, florid, arredondando na direção do infinito negativo, ó, não sabia disso, tô aprendendo isso agora, integer floridiv, é, permitido em testes de guarda inlined by decompile, pronto, aí ó, tem todos esses exemplos aí, pronto, pode sair daí, os exemplos são, são bem básicos, então, o que foi que a gente viu, sim, se você fizer o H pro REN, vai ter também uma explicaçãozinha, né, então isso é muito legal, tem um cara que deu uma palestra uma vez chamada Ripple Driven Development, é um cara da comunidade Clojure, o Stuart Halloway, eu acho que se você colocar no YouTube você encontra o Ripple, né, R-E-P-L, Driven, Dirigido Development, desenvolvimento, desenvolvimento dirigido a Ripple, que é o seguinte, ó, você tá aqui nesse terminalzinho, você vai programando aqui, aí depois você copia e cola no seu arquivo de programa, e você tá, é uma forma de desenvolvimento interessante. Pronto, então já temos os números inteiros, já temos os números de ponto flutuante, já temos uma ideia inicial de funções, e agora o que a gente pode fazer é ver strings, Ah, não, eu falei dos valores lógicos, né, eu coloquei o true e falso, não foi? É, o true e falso, hã? Foi só o true, né, agora digita aí falso, falso, então, veja, o Ripple, você digita falso, agora coloca assim, true, and, falso, tudo aí separado, então, o que é que é o end? Dá um H no end, H end, ué, não veio? Ah, digita qualquer coisa só pra ele dar erro aí, um número, isso, pronto, agora faz assim, H end barra 2, não, end, A N D, É interessante, eu não, vai lá no início, dá ajuda aí, ó, aí ele tá dizendo, olha, o end, primeiro lugar, por que que eu não pude fazer o end, mas pude fazer o end barra 2, por que que eu tive essa, entre aspas, sacada? Porque o barra 2, ele tá dizendo, olha, end, na verdade, é um operador que tem dois argumentos, quer dizer, uma macro, nesse caso aí, né, e aí, ó, essa macro, veja, ela tá definida de um jeito diferente, da definição lá do div, né, o div, você tem que colocar os parênteses, a macro end, não, você tem um argumento do lado esquerdo, um argumento do lado direito, que é aquela notação infixa, o operador, né, ó, macro, tá no meio, entre os dois argumentos, e aí tem a coisa básica aí, que eu não vou explicar aqui, da questão do, mostrei os exemplos, né, true end, false, retorna false, true end, qualquer coisa, retorna qualquer coisa, qualquer coisa, isso eu acho muito estranho, Alixir, porque, ó, se você coloca true end, false, se você coloca os dois sendo um true e outro false, vai sempre retornar true ou false, se você coloca, se você começa com true e alguma coisa, aí vai retornar essa alguma coisa, mas se você começa com alguma coisa e true, não, eu não entendo porque que eles fizeram isso, mas eu preferiria que fosse um negócio assim, purista, fosse sempre, os dois argumentos tivessem que ser true ou false. Mas, ok, a questão é, a gente, você usou o true e o false, e você, só que, o Alixir, ele está te escondendo uma coisa sobre esse true e false, que é um tipo de dados que também é interessante aprender, que são as, os átomos, chamo de os átomos, sim? Nessa última linha aqui, quando ele fala que requer somente um operando do lado esquerdo do operador booleano, desde que é um curto-circuito? Sim, sim. Se o operador esquerdo não for booleano, ele vai retornar isso. Será que o senhor não poderia sugerir na documentação uma outra coisa para isso? Para ele não retornar? Esse bad boolean, igual ele disse que vai retornar? Então, peraí. Eu sei que o senhor acabou de falar isso, que o senhor achou estranho, mas o senhor acha que não poderia só comentar na linguagem, alguma coisa do tipo para ele, senhor? A mudar a linguagem para isso? Não, agora não. Não, não, não agora. Estou dizendo assim, o senhor já pensou em comentar com eles para... O que é que fica isso? O senhor falou que acha que poderia ser mais purista, né? Sim, não. Eu acho que existem algumas linguagens que fazem isso. Existem linguagens que são bem menos puristas, digamos assim. É o caso do C, que você conhece, né? Não tem nem true nem false, é zero e não zero, né? No caso do LST, ele ainda tem o true e false, mas os operadores lógicos, que são o end, o or e o not, eles têm umas regras lá que às vezes... E tem outros operadores também, não vai dar tempo de ver tudo isso. Mas assim, eu acho que seria melhor como... E aí eu falo isso com toda a minha responsabilidade de ser um professor e não um desenvolvedor. Talvez o fato, por exemplo, de que esse segundo exemplo aí, True and EA, que eles estão usando aí, talvez isso seja uma mão na roda para o pessoal que está lá programando. Para mim não faz diferença. Então, por isso que eu digo, eu tento ser mais um observador. Se eles tomaram essa decisão, para mim, eu acharia melhor, mas eu não tenho todos os argumentos para dizer, ah, muda isso aí, ou se você vai fazer outra linguagem, faça de outro jeito. Não, não tenho esse... Estou mal tirado o caminho. Tá bom, desculpa. Mas é uma coisa interessante saber que é assim, que o segundo argumento, se o primeiro for True... Na verdade, é assim, independente. Se o primeiro for True, ou se o primeiro for False, o segundo argumento pode ser qualquer coisa. Assim, no sentido de qualquer outro tipo. E veja, a gente está falando muito de tipos em LX, mas a gente vai ver que tem outras linguagens de programação que são muito mais rigorosas com o tipo. A gente não chegou ainda nesse ponto. Nem nesse ponto da conversa da linguagem, nem no ponto de falar como é que vai ser a questão de definição de tipos. Aí, sobe um pouquinho para ver se tem um spec aí. É, interessante. Nesse aí não tem um spec, né? O arroba spec que tinha lá no outro. Mas, ok, vamos continuar. Então, a gente falou sobre... Ah, sim. O que é que eu estava falando? Eu ia falar sobre os átomos. O LX tem uma coisa chamada átomos, que é... Eu vou simplificar aí, mas é qualquer coisa que começa com dois pontos. Então, digita aí. Dois pontos, Adolfo. É interessante. Só um pouquinho. Dois pontos, agora digita dois pontos Gilmar. Pronto. Isso aí são átomos. Isso aí são coisas que você não pode... Você não pode somar. Tenta assim, dois pontos Adolfo mais dois pontos Gilmar. Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nenhuma operação. Átomo, em português, talvez o nome melhor seria constante. Mas não sei, porque... Talvez fosse confundir com as constantes de outras linguagens. Mas isso são átomos. Agora, Gilmar, eu quero que você digite dois pontos true. E dois pontos false. Olha que interessante. Quando você digitou dois pontos Adolfo no IEX, ele retornou dois pontos Adolfo. Dois pontos Gilmar. E ficou com uma outra cor, né? Sim, mas ele ficou com outra cor somente porque eu pus a resposta. É a mesma coisa, mas é só porque um é o que você escreveu, o outro é o que ele respondeu. Ah, sim. Você está falando em relação ao... O dois pontos Adolfo está azul clarinho e o true. É, mas deixa eu chegar lá. Quando você digita dois pontos true, ele não retorna para você dois pontos true. Ele retorna true. E não é cor que é um roxinho aí, né? Mesma coisa com o falso. Por quê? Porque a questão é, esse true e esse falso que a gente está vendo aí, que a gente usa, na verdade é um açúcar sintático para dois pontos true. Então, na verdade, true e false não tem um tipo de dados booleano exatamente. Na verdade, você está usando o tipo de dados átomo. E que você representa... Aí, ó, coloca assim, true, digita assim, trues, igual, igual, que é o símbolo de igualdade, dois pontos true. Será que true? True, sem os dois pontos, sem a mesma coisa que true com os dois pontos, true também. Então, esse tipo de dados átomo parece que não vai ser muito útil, sei lá, para quem talvez não tenha muita experiência, talvez para mim no começo não tenha parecido, porque eu não tenho muita experiência, mas é um negócio muito utilizado. Por exemplo, quando você quer dar uma resposta de uma função e você quer usar uma estrutura chamada dupla. então, eu vou, eu vou meio que pular aqui uma etapa, acho que, para a gente não tem tanto problema, que é o seguinte, abro uma chave, abro uma chave, aí, digita assim, um átomo, átomo ok, dois pontos ok, aí, coloca uma vírgula, e coloca assim, 25, fecha a chave, e dá enter. Pronto, isso é uma tupla, é uma tupla, com dois elementos, o primeiro é o átomo ok, o segundo é o número inteiro, 25. Agora, faz a mesma coisa, só que no lugar do ok, coloca error, e coloca outro número. Pronto, às vezes você tem funções, que o pessoal de Elixir faz, que assim, ah, você, se acontecer tal coisa, você retorna uma tupla, ok, e um valor, se acontecer tal coisa, você retorna uma tupla, error, e um valor. É uma coisa meio, isso já vem do próprio Erlang, não é nenhuma coisa do Elixir, historicamente. tem muita conversa aí, eu acho que quem for para Elixir Curitiba, para o evento, vai poder ver a palestra do Vinícius, que está trabalhando com tipos em Elixir, mas tem a ver com, ah, talvez pudesse ser substituído por tipagem, mas, enfim, a questão é, existe essa estrutura de dados, chamada tupla, no caso aí, eu mostrei a vocês somente estrutura, tupla com dois elementos, mas pode ter quantos você quiser. Tenta assim, abre e fecha chave, só abre e fecha chave, e dá Enter. Eu não me lembro se pode ser uma tupla, ah, você pode ter uma tupla sem nada. Coloca só agora um OK dentro. Só o OK, ele não deixa. Agora coloca só dois pontos OK. Aí ele deixa. E o OK com o texto também, ele aceitaria isso, não é? Sim, sim. Pronto. Posso ou não? Sim, coloque a chave, fecha a chave. Pronto. Aí a gente entra numa outra questão, que é a questão da string, que a gente não viu ainda, mas que tinha até aparecido antes no exemplo. Como é um string em Elixir? Você abre aspas, fecha aspas, então coloca assim, abre aspas, coloca seu nome, fecha aspas. Aspas simples? Ah, dupla mesmo. Não. Veja. Sim, coloca, faz primeiro esse aí, não, do jeito com aspas duplas mesmo. Pronto, veja, você colocou isso aí, ele retornou de uma, certo? Não tem nada o que fazer. Mas quando você colocou aspas simples, aí ele dá um alerta para você. Olha, strings com aspas simples representam charlists. Use o t, o c, blá, blá, blá. A gente não vai ver charlists por enquanto. Então, ignora um pouco o charlist, porque é outra coisa aí. Uma charlist, na verdade, é uma lista, que aí representa um string, isso vem do Erlang. Quando o LX surgiu, não foi mais necessário isso, então já foi incluído string no LX. Então, não vamos nos preocupar com charlist por enquanto. Então, veja, os tipos de dados que a gente viu até agora. ponto flutuante, booleano, lógico, string, tupla. Qual foi uma coisa que a gente não viu e que apareceu nessa linha 23 aí? A linha 23 é a do ok lá. Ele apareceu e ele disse lá, opa, variável indefinida. Como assim vai vir definida? Estou vendo aqui uma mensagem, ver se é alguma coisa... Ah, não. Depois. Eu, de compilação, desfio. Pode ser. É. Quer dizer, agora digita somente assim, média. Sem aspas, sem nada. Média. E dá enter. Veja, ele está dizendo assim, opa, variável indefinida, mas como assim eu não disse para você que era variável nem nada? O que você está achando que é variável? Agora coloca assim, média igual a... Aí você coloca assim, 10... Abre parênteses. Abre parênteses primeiro. 10 mais... Sim. 10 mais 7, mais 5, fecha parênteses, dividido por 3. Então, não dá enter ainda. Então, você está calculando a média aritmética básica de um aluno que tirou 10 na primeira prova, 7 na segunda prova, 5 na terceira prova, que soma as 3 notas, dividido por 3, isso vai dar média. Agora dá enter. Pronto. 7.33 aqui no UTF-PR, pelo menos, ele passou. é... Mas, digita agora para você... Não, digita agora média somente. Olha, agora você tem o valor. Veja, na linha 27, na primeira linha 27, eu acho interessante porque ele não conta, porque ele vai somando o IEX lá, quando dá erro, ele não conta. Ele só conta quando funciona. Mas, na primeira linha 27, média era uma variável indefinido. Na segunda, lá na linha 28, média agora tem um valor. Uma coisa que você pode fazer é, ah, não, errei aqui. Aí, digita assim, média é igual a 10 mais 8 mais 5 dividido por 3. Não, igual. Faltou igual. Agora digita média novamente e, obviamente, vai aparecer o 7.6666. Pronto. Então, o que é que você aprendeu aí? A definir o valor de uma variável. Você agora sabe, olha, se eu precisar de uma variável, se eu precisar guardar em algum lugar um valor, no caso, por exemplo, ah, eu fiz esse cálculo aqui da média, eu quero guardar. Ele não dá um nome para esse valor. Eu gosto mais, eu não gosto em alixir do pensamento de, ah, eu estou reservando, que era uma coisa que eu aprendi quando eu estava na graduação. Não, uma variável, você está reservando um espaço na memória, não sei o que. Não, estou dando um nome para um valor que eu calculei aqui. Estou dando um nome para o valor. Nessa ideia de dar um nome por valor, esse símbolo de igual, veja, antes a gente tinha usado para comparar a igualdade, coloca assim, média igual, igual a 8. Falso. Para a igualdade, você faz igual, igual. Agora, o igual, você está atribuindo um valor para uma variável. Mas, na verdade, esse símbolo de igual não é um símbolo de atribuição de valor variável. Ele também é um símbolo de valor de atribuição de... Não. Ele também é um símbolo de atribuição de valor variável. Assim como o JavaScript tem três iguais, para saber se também tem igual ao tipo. Aqui também tem LX? LX também tem três iguais. Coloca aí. não, espera um pouco, espera um pouco. Volta lá. Coloca assim, 8, 8, igual, igual, 8.0. Aí dá troca. Agora coloca 8, igual, 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 8.0. Não sabia que tinha em JavaScript. Falso. Então, deve ser igual a JavaScript. O duplo igual e o... Mas o primeiro igual não é o igualdade. Veja, porque se você olhar ali na linha 27, na segunda linha 27, ele não está verificando se média é igual a 10 mais 7.5.3. Não. Ele está fazendo uma coisa... Ele está atribuindo o valor que está depois da igualdade e vai ser o valor da média, né? Mas é isso. É um pouco mais do que isso. Porque o que ele está fazendo, na verdade, é uma coisa que se chama casamento de padrões. O que é o casamento de padrões? É você ver assim, opa, tem um lado, tem outro. Será que dá para igualar esses dois lados? E aí, no caso, o que é que ele viu ali na linha 27? Ele viu, olha, o lado direito eu sei calcular. É 7.333. O lado esquerdo é uma variável que não tem valor. para eu igualar esses dois lados eu atribuo 7.333 a variável média. Na linha 29 a variável média era 7.3333. Mas o cálculo do lado direito era 7.666. Aí ele viu assim, opa, para eu igualar esses dois lados, esses dois lados, eu tenho que colocar o valor 7.666 em média. É por isso que mudou o valor de média. Agora faz o seguinte, digita aí média. Isso, enter. Dá enter e digita, copia e cola esse valor aí e coloca aí no começo, aí coloca assim, igual, só igual, sem igual a igual. e aí você coloca aquele valor lá de cima, 10 mais 8, pode copiar o 10 mais 8 mais 5 dividido por 3. Vê o que acontece. Dá para dizer que o igual é uma atribuição de valor a variável? Não. 7.666 não é uma variável. Mas ele olhou os dois, opa, são iguais? são joia. Se não fossem... Agora, vai lá no... Você sabia que com a seta para cima você recupera o último comando? Pronto. Agora, coloca assim, dividido por 4. Não, dividido por 4. A menor mudança que você pode fazer é dividido por 4. Opa! Aí ele está dizendo, olha, o lado direito não está igual ao lado esquerdo. e nesse caso ele não consegue mudar o lado esquerdo porque não é uma variável. Se fosse uma variável como lá na linha 29 ele teria mudado, mas ele não consegue mudar. Então ele diz, não... Ele não retorna falso, não é igual. Ele não retorna, não... Se fosse um... Se o igual fosse um comando de atribuição de valor a variável, na linha 35 ele teria dado o erro e dito, olha, eu não posso... Não tem variável no lado esquerdo. Se fosse um comando de igualdade na linha 36 ele dizia, olha, são diferentes. Não há nenhuma coisa nem outra. É um comando de casamento de padrões. Isso é muito útil, muito utilizado em Alixir. Aí eu vou dar um exemplo para você que é o seguinte. Abra a chave, coloca assim, nome, vírgula, dá um espaço, idade. Fecha a chave, coloca igual, coloca entre aspas, entre aspas e depois... Não, primeiro a chave. Primeiro a chave. Chave, aspas, aí coloca Gilmar, entre aspas. E coloca aí 21. Ah, você está colocando sua idade real? Pode ser também. Pronto, agora dá enter. Dá enter. Olha que legal, agora digita nome e digita idade. Nome, vírgula idade? Não, não, agora só idade. Olha que legal. Eu fiz duas atribuições de valores a variáveis de uma vez. Isso com o poder do casamento de padrões. e tem uma série de coisas que eu não vou conseguir... Por exemplo, sobe aí duas vezes para recuperar a linha 36. Sobe o... Isso. Agora, vai ali onde... Não, onde você estava ali. Era a linha 36 mesmo. Nome, idade, isso. Vai concursor até a palavra idade. Porque vai crescer duas vezes 36, está vendo? Por isso que eu fui pronto. Quando deu erro, não contou. Ah, certo. Vai ir lá onde está o idade e apaga o idade. Agora coloca assim... Não, vírgula e coloca o caractere de underline. Dá enter. Ele não reclamou. Por quê? O que é que você está dizendo aí? Está dizendo o seguinte. Olha, é... Eu não ligo para o que estiver no segundo... Segundo... Segunda casa aí da tupla. Parâmetro. Esse underline o pessoal às vezes chama de joker, coringa, né? É um coringa. Esse aí casa o padrão com qualquer um. Com qualquer coisa. Inclusive com a tupla, com a lista, com qualquer outra coisa. Ó, falei de uma estrutura de dados que se chama lista. Como é que funciona a lista? Você coloca, em vez de chave, você coloca colchete. Sintaticamente, lista e tupla são parecidas. A única diferença é que você tem chave e colchete. A grande diferença é que a tupla ela é feita para ter um tamanho fixo e a lista você pensa nela como sendo uma coisa mais expansível que você percorre e tudo mais. Faça uma lista aí, abra um colchete, colchete e coloca, sei lá, os anos que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de futebol. 1958, 1972, peraí, 2002, ah não, 94 também. mas 94 não vale, a gente ganhou nos pênaltis. Pronto, dá enter. Não, não, pode deixar, pode deixar. Dá enter. Pronto, você tem uma lista aí. Aí uma coisa interessante que você pode fazer no LX, no IEX, não no LX mesmo, no LX mesmo não dá para fazer. vamos dizer, pô, eu tive esse trabalho todo de digitar essa lista e esqueci de colocá-la numa variável. Agora eu faço assim, digita assim, copas em minúscula, nome de variável em LX tem como essa em minúscula e a gente geralmente usa assim o underline, né, copas underline Brasil. Igual, coloca igual, aí você, não, não copia e cola, coloca assim, V espaço 40. 40? 40. A daninha é 40, não? É. Pronto. Aí digita assim, copas underline Brasil, ele tem autocomplete, né, se você der um tab, ele completa. Pronto, já está numa variável. Aí vamos dizer que o Brasil ganha a copa de 2000 e vamos imaginar que a gente está no futuro, o Brasil ganha a copa de 2026. 2026, né? Uhum. Como é que eu coloco 2026 nessa lista? Pior que eu não sei se vai dar certo aí. Coloca assim, abre, abre um colchete, é, abre um colchete, aí coloca assim, copas underline Brasil, aí você coloca um pipe, não, pipe, pipe é um pauzinho assim, um i, como se fosse um i, mas, sim, coloca 2026. Eu acho que não vai dar certo, mas tenta aí. Não lembro, mas, é, no caso aí ele criou uma lista imprópria. Na verdade, o que você deveria fazer é, o contrário, 2026 barra Copas Brasil. Troca lá a ordem. Por quê? Porque a ideia, mas, assim, eu acho que isso tem uma lição importante. A ideia em listas, em Alixir, e nas linguagens que são baseadas em lista, é, você coloca os elementos no começo da lista, porque senão você vai ter que ir lá no fim da lista, para colocar o negócio. Dá muito trabalho. É que, na verdade, essa lista é uma lista encadeada. É o 1958, está apontando para o 1962, se você colocar tudo aí, aí você fala, pô, ok, está aí, tem todos os títulos aí do Brasil, inclusive os imaginários que a gente acabou de, de dar para o Brasil. Mas, não está ordenado. Então, eu quero que você, e aí eu acho que vai ser o último conceito desse vídeo de hoje, mas é um conceito muito importante que a gente vai gastar um pouquinho de tempo. É o conceito de módulo. O que é um módulo em Alixir? Um módulo em Alixir, simplificando ao máximo, é um conjunto de funções relacionadas a um tema. Então, um dos módulos mais utilizados em Alixir, talvez, ou mais utilizado, não sei, não sei se existe essa contabilidade, se chama Enum. E-N-U-M. Então, faz assim, H-Enum, só que o E é maiúsculo, porque nome de módulo começa em maiúscula. H-N-U-M? Sim. Enter. Ó, ele explicou um monte de coisa aí, né? Eu acho que ele tem até um link, ó, funções para trabalhar com coleções conhecidas como inumeráveis, aí tem uns exemplos, blá, 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 pode descer um pouquinho, a gente não vai ter tempo de ver isso aí agora. É. É. Isso daí muito bem, Python. Mas é que eu vi uma coisa ali embaixo que era... É, não, não, não... Ah, sim. Ali, ó. No segundo parágrafo que você está vendo aí. para uma visão geral de todas as funções no módulo Enum, veja a Enum Sheet Sheet. Eu acho que isso você só consegue ver direito quando você vê no browser. Daqui a pouco a gente abre o browser para a gente finalizar essa aula de hoje. A única coisa que eu quero é que você digite assim, Enum ponto. Enum com E maiúsculo. Ponto. E dá um tab. Aí ele mostra funções e mais funções que tem no... no... no módulo Enum. É, na verdade... É, não, é mais mesmo. 26 páginas, né? 26 linhas. É. 26 linhas de... Cada uma tem mais ou menos 4, então 26 vezes 4, mais de 100. Só digita assim, SO agora. SO, tab. Não. Ah, sim. Aí ele viu que só tem uma. Começando com SO, só tem um sort. E aí coloca entre... Ah, sim. Uma coisa interessante é que a gente tem digitado os parênteses, mas os parênteses não são necessários. Então dá um espaço e digita CO e dá o tab. Copas Brasil. COP. Isso. Agora dá ENTER. Ordenou. Agora, vê lá o COPAS Brasil. Hum? Ah. É porque a gente já tinha digitado nessa ordem também, né? Não, não. Mas olha o que é interessante. Não está lá. no COPAS Brasil. A gente não mexeu no COPAS Brasil, né? A gente... Na verdade, a gente tem que fazer uma atribuição, que é um casamento de padrões. Então faz lá o seguinte. COPAS Brasil igual a... aí vai lá em cima pra ver qual é a linha. V... Será que você consegue ver daí? Ver daí? É linha 44. É a linha 44. Posso? Ver daí? Sim. Pode dar ENTER. Agora sim. E num sorte COPAS Brasil. É só usar a linha lá. Pronto. Beleza. Dá ENTER. Pronto. Agora é o seguinte. COPAS Brasil continua não modificado. Ah. Não sei o que eu queira agora que o COPAS Brasil tenha essa versão ordenada. Então você tem que colocar COPAS Brasil igual a V48. V48. Pronto. Agora sim. Testa aí pra ver se o COPAS Brasil tá realmente com esse valor. Pronto. Agora você tem COPAS Brasil. Pronto. A gente viu listas, viu fila. Agora eu queria que você saísse daí e entrasse numa janela de browser. Pode... Não precisa sair do IEX. Pra sair do IEX é CTRL-C, CTRL-C. Mas se você se você sair do IEX agora, você perde todo o seu histórico, né? Não sei se você vai querer ver depois esses comandos. Então não precisa sair. Mas é CTRL-C, CTRL-C é bem simples. Mas abre o... Isso. Eu compartilho uma aba com alguma coisa? É. Compartilhe uma aba. aberta e vazia. Pode ser uma aba aberta e vazia. Apareceu aqui pra mim, né? Pronto. Agora digita lá no... Pode ser aí na busca do Google. Rex H-E-X ponto P-M. H... Não. H-E-X ponto P-M. H-E-X ponto P-M. Pronto. Então isso aí, ó. É o gerenciador de pacotes para o ecossistema de Erlang. Isso quer dizer que ele funciona com a LX, funciona com a Erlang, que provavelmente funciona com o Gleam também. Vai lá no... Onde tem Find Packages e coloca lá Enum. Dá Enter. Ué? Não apareceu aí? Apareceu um monte de outras coisas. Ah, não. É porque o Enum ele deve estar em algum lugar, mas ele não é baixado. Vê ali em Docs. Não, não. Isso são os Docs do próprio Rex. É, porque o Enum já vem com a linguagem. Então, como ele está ordenando ali pelo que tem mais downloads, eu não estou vendo com... deixa eu ver aqui na minha máquina. É interessante. Se eu coloco no... Volta lá no Google. No Google mesmo. E na busca do Google, digita Rex Enum. Pelo menos para mim funcionou. Isso, ó. Veja que tem duas versões. Essa aí é uma versão mais antiga. Vai na versão mais nova, que é a versão que você está usando, que é 1.17.2. uma das grandes novidades dessa página é que agora ela permite modo escuro. Não sei se você é uma pessoa que gosta mais de modo escuro ou modo claro, mas se você clicar naquela engrenagenzinha ali em cima, tem gente que gosta do... Em vez de System, você pode colocar Dark Mode ou não. Mas veja, é uma das coisas mais legais do Elixir, é isso. O que tem é todas essas... Se você clicar, está vendo que tem um cantinho ali no canto superior esquerdo tem um Functions e mais. Functions. Quarta linha. E mais aí. Pronto. Procura lá o Sort que a gente acabou de usar. O que a gente usou foi o 1 porque esse barra 1 quer dizer tem um argumento. Veja, aí ele tem lá o spec, uma descrição e o exemplo. O exemplo você pode até copiar e colar direto no ix que funciona. Mas aí o que é interessante é esse segundo... Então, esse barra 1 quer dizer o seguinte, recebe um argumento. mas ele está dizendo olha, você tem também um Sort barra 2 porque o que a gente fez? A gente ordenou pela ordem numérica básica mas vamos dizer que eu quisesse ordenar do menor para o maior usando alguma coisa os ímpares primeiro e os pares depois sei lá, eu posso definir uma função e eu posso passar essa função como argumento. Enfim, a gente está avançando aí em várias coisas mas eu só queria terminar dizendo isso aqui que para vários pacotes várias coisas do LX tem uma documentação uma documentação muito boa aí agora eu quero que você abra um outro site para você continuar o seu aprendizado que vai lá no Google de novo é sempre bom a gente fazer isso a partir do Google digita assim Elixir School não é essa propaganda esse curso da Groxio é muito bom e até é o que eu quero fazer com você depois a gente fazer algumas aulas da Groxio mas aí acho que não vai dar para gravar mas é legal que são aulas em inglês mas tem cursos em português também tem um outro curso assim tem um curso já dando um panorama assim tem esse curso da Groxio tem o curso em português ou em inglês e LX Pro tem os cursos do Rafa Camarda acho que estão em uma dessas plataformas aí esqueci qual é Udemy mas clica nesse Elixir School que é gratuito ah e você veja não desce antes primeiro naquele Learning Resources ali embaixo esse é o site da linguagem mesmo então no site da linguagem ele sugere vários sites recursos eu acho você clicou em Learning Resources não clica aí só para ver o que ele mostra é ó tem livros então esse livro Elixir in Action dizem que é muito bom já está na terceira edição vai descendo um pouco nos livros tem o Programming Elixir tem o programa do Programming Elixir a gente está na versão 1.17 o Programming Elixir está na versão 1.6 ainda é que o autor meio que se desencantou com Elixir mas ele foi fundamental no começo da história de Elixir Adopting Elixir que é mais voltado para empresas que querem adotar Elixir Joy Elixir nunca li realmente mas tem gente que gosta dessa abordagem Learn Functional Programming with Elixir escrito por um brasileiro muito legal também e por aí vai aí tem cursos tem uma série de outras coisas volta lá no volta lá na busca do Google e vai lá na Elixir School por que que a gente recomenda às vezes para o pessoal o Elixir School porque se você clicar ali lá no canto superior direito ou talvez aí no meio está escrito aí tem português no canto superior direito EN está lá PT cadê o PT isso aí ó você clica em PT e a página principal não é traduzida mas você vai lá em Lessons e vai lá em Basics esse menu aí também não está sendo traduzido mas as lições estão em português então Elixir instalando veja o que foi que a gente viu hoje instalando Elixir em modo iterativo tive os básicos inteiros pontos flutuantes booleando os átomos e strings nem chegou a ver todas essas operações básicas mas a gente começou a ver então minha sugestão para você para continuar e depois a gente grava mais aqui é você seguir um pouco as as lições aí da Elixir School e aí a outra dica para você é volta lá no Google e digita Exercism conhece o Exercism? você conhece você já tem conta acredito que eu tenho o Exercism não se você colocar somente Exercism é que assim para você entrar no Exercism clica aí você tem que ter uma conta pode ser uma conta vinculada ao seu GitHub se você já tem uma conta é só clicar em login se você não tem aí você tem que clicar em sign up deixa eu ver se eu faço logo você tem conta no GitHub é só colocar aí aí você tem que autorizar é só é confiável eita ainda tem termos de serviço na época que eu que eu entrei não tinha isso não mas você só tem que aceitar aí é um código de conduta não pode xingar ninguém e também tem que aceitar a privacidade que provavelmente eles vão usar os dados aí depois você pode ver isso aí e vai aí ó onde lá em cima tem o learn language tracks e aí procura por elixir pronto clica aí clica em join the elixir track eu gosto mais do learning mode mas eu acho que o practice eu não lembro qual era a diferença mas coloca em a princípio use o editor online mas depois se você quiser você pode instalar o exercise no seu computador pronto aí ele tem um negócio assim que é um primeiro exercício super básico que é o seguinte clica ali em run tests ele vai rodar os testes ele tem testes aí e vai dar errado porque a sua função hello que deveria retornar hello world está dito ali no canto direito ele deveria voltar hello world está dizendo adeus mars então a única coisa que você tem que fazer aí é mudar o goodbye mars por hello world pronto agora clica em run tests tests pronto agora é o seguinte antes de clicar em submit clica ali em test lá em não lá em cima lá em cima canto superior direito tem tests ele mostra para você os testes que ele tem claro nesse caso aí é um teste super básico nem vai entrar na sintaxe do teste mas depois a gente pode ver que fica esse teste automatizado mas ele mostra para você a sintaxe do teste tem um chat GPT ali mas é só para quem pagar ok clica em submit agora você só pode submeter depois que você passar nos testes aí o que é que você pode fazer desce um pouquinho aí deixa eu ver se tem é nesse caso não tem opção mas às vezes você tem a opção de você pedir ajuda a algum humano né eu fiz isso muito no começo eu fazia será que eu estou fazendo aqui do jeito ele fazia as coisas aí eu pedia ajuda a humanos e o pessoal me dava uma ajuda nesse caso aí eu acho que não dá eu não sei porque ele está ali processing por que ele está no processing clica ali em continue in editor clica ali em feedback no canto superior direito que interessante mesmo no hello world que é uma coisa super simples ele diz um jeito que é mais mais elixir de fazer as coisas ele de fato é quando você tem uma função elixir que é uma linha só é melhor fazer desse jeito aí copia e cola o que está ali no comentário e troca pelas linhas 6 a 8 e esse é um feedback automatizado nem é do de humano e agora run tests vê agora se no feedback aparece mais alguma coisa não só clica em results mesmo e clica em submit ele disse que passou pronto merc is complete aí você pode publicar a sua solução nesse caso aí eu acho que não faz sentido mas um exemplo mas você pode eu gosto muito que pronto agora clica em show me the concepts ele tem uma arvorezinha ele sugere que você o primeiro exercício você faz põe o mouse em cima daquela lampadazinha embaixo de basics ele vai ter um exercício chamado lasanha para você aprender os basics que são aquele conteúdo que está ali naquela página da elixir school aí depois para você aprender anonymous functions ele vai liberar outros aí tem toda essa árvore de exercícios para você fazer e aí claro estou com dúvida do negócio você pode ir no youtube fazer uma busca por alguma coisa ok eu acho que podemos fechar por hoje o que é que você achou até agora de elixir um pouco a sintaxe diferente das outras que eu conheço mas achei interessante muito interessante e agora tem que colocar a mão na massa fazer todas aquelas atividades para que eu consiga realmente ver porque que o brasileiro resolveu fazer a linguagem legal então é isso a gente continua conversando lá no whatsapp e vou deixar esse vídeo aqui para o pessoal ter uma ideia da sua seu primeiro contato aí com o alixir eu vou terminar aqui a gravação e a gente continua conversando tá bem tchau 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 pessoal tchau